Oi, turma! Espero que vocês estejam acompanhando a saga do Petwork. Isso mesmo! A folha, a sandália, né? Que eu fiz fazendo um Petwork. Eu fiz esses dois trabalhos já lindos e maravilhosos. E tá, ó, o povo tá adorando. Então, vou deixar aqui a imagem, porque eu não tenho mais, tá? Mas vou deixar aqui a imagem. Dá uma olhadinha na imagem da minha sandália e da minha folha em Petwork. Como é que fica, ó. Quem não me acompanha vai ver aqui agora. E quem me acompanha já sabe nas minhas redes sociais. No Instagram, no WhatsApp do meu grupo e no Face também, porque eu posto tudo lá. Então você já sabe, você já, ó, tá de butuca ligada. Agora, gente, eu vou reaproveitar ainda aquele tecido. E vou fazer uma coisa super útil, que a gente adora. Porque nós somos meninas muito organizadas, né? Gostamos de organizar tudo na nossa vida. Então vocês vão aprender aqui agora. Mas antes de mais nada, quero mandar um beijinho pra Maria Aparecida de Santa Catarina. Um beijinho no seu coração, tá bom, meu amor? Vamos agora pro que interessa, porque tá bom, aberto? Quer? Então, vem! Bom dia, pra quem é do dia, boa tarde, pra quem é da tarde. Muito boa noite, pra quem é da noite. Aterinha e Cláudia lá se apresentando pra mais um Passo a Passo. Tá vendo essa necessairezinha aqui, ó? É um porta-chave, porta-moeda. Você pode colocar várias coisas aqui dentro. Cabo de celular. Pode colocar fone de ouvido, né? Essezinho aqui eu fiz como se fosse um chaveirinho, né? Pode colocar dinheiro. Esse é pequenininho. Esse tamanho aqui, ele tem 15 por 12, tá? 15 por 12. Eu vou fazer, gente, vocês lembram do meu tapete folha, do meu tapete sandália e do porta... Do porta-panela quente que eu fiz tudo com o mesmo patchwork, tudo juntando. Eu fiz três produtos e ainda sobrou um pedaço. Então, o que que eu vou fazer com esse pedaço, gente? Vou fazer uma necessaire dessasinha aqui. Gente, vocês estão vendo? Economia da economia da economia. Vou fazer essa necessaire aqui, só que um pouco maior, pra ela caber um pouquinho mais de coisa. Aqui ela é bem pequenininha mesmo, tá? Ela ficou aqui, ó, com o tamanho de 8 por 5, tá vendo? Você pode aproveitar vários tecidos e fazer, tá? Essa necessaire... Gente, eu tô mostrando pra vocês coisas que saibam. Você vai vender isso aqui a 10 reais. 10 reais, gente. Porque você tem que atrair as pessoas com as coisas baratas, pra elas comprarem as coisas caras. Entrarem, verem os seus produtos, divulgarem, entendeu? Então, você tem que ter coisas assim, ó, pequenas, bonitinhas, com preço bom. Esse aqui, então, ó, que você não vai gastar tecido nenhum, porque o tecido já tá aqui. A única coisa que você vai gastar aqui é a manta e o forro, tá? A única coisa aqui é a manta e o forro. Vocês podem fazer também com nylon dublado. É mais fácil, gente, porque não fica tão grosso pra você costurar, tá? Esse aqui, por exemplo, eu não botei, ó, tá vendo? Eu não coloquei nada aqui, porque ia ficar muito grosso, porque ela é muito pequenininha, tá? Esse aqui eu vou fazer um pouco maior. Esse aqui eu vou fazer com tamanho de 25 por 15. Ó, olha a manta. Fiz a emenda na manta também, ó. Tá? Tudo reaproveitamento, gente. É assim que vocês ganham dinheiro, ó. De um trabalho grande, bonito, vai sobrando tecido, vai sobrando manta daquele trabalho, e você vai diminuindo e vai fazendo novos projetos pra você poder vender e não ficar aquele saco de coisa lá pra... de tecido largado. Então, ó, vou... Essa aqui é a manta R1. Eu vou fazer aqui, ó, adesivar aqui, tá? Forro aqui, gente, eu posso colocar qualquer padronagem dessa aqui, tá? Eu vou colocar agora esse tecido aqui na manta. Bem, então, ó, coloquei a manta. Gente, se você quiser quiltar, você quilta, se você não quiser quiltar, você não quilta, tá? É que o quilte, ele deixa o tecido mais preso, ó, tá? Mas isso aí vai da sua cabeça. Se você tiver já um outro pedaço desse aqui já emendado, você pode fazer com uma parte de dentro também. Mais economia em vez de você cortar um pedaço de tecido, tá? Eu vou fazer um quilte rápido aqui, um quilte reto mesmo, um quilte odulado, só pra segurar o tecido mesmo, tá? Ó, coloquei aqui, aqui, gente. Ou você coloca com um alfinete, quem não tiver. Quem for a manta R2, é só passar o ferro aqui. E quem não tem, pode usar também a cola temporária, tá? Ó, é só pra ajudar a fixar aqui, ó. Ó, tá? Você vai fixar aqui, ó, essa parte de dentro aqui que é o forro. Ó, pra você poder fazer o quilte aqui. Tá certo? Ó, ficou muito na beiradinha aqui. Vamos botar um tamanho mais justo, pra um lado e pro outro. Isso, aí. Tá? É só pra dar uma ajudinha na hora de quiltar. Não tem cola? Cola, bota alfinete. Tá? Pra segurar. Não quer quiltar? Gente, não precisa. Tá bom? Aí você já pula essa parte que eu tô fazendo aqui agora. Aí, turma, passei, ó. Fiz um quilte, tá? Faz se quiser, já falei. 25 por 15. Vou pegar, ó. Um viés, um viés, ó. Um zíper, tá? Um pouco maior. Nós vamos colocar esse zíper na parte menor. Vou usar um mosquetão. Quem não quiser, gente, quem quiser baratear, pode comprar isso aqui, ó. Acho que vem 100 dessas argolinhas aqui de chaveiro, olha. Um pacotinho desse aqui, acho que é 7 reais. Então, esses negocinhos aqui, não dá nem pra contabilizar o preço disso aqui, tá? Um saquinho, ó. Vem com 100. Deixa eu ver. 25 milímetros, argola. Contém 100. Isso mesmo. Contém 100. Tá? Acho que eu paguei 7 reais, gente. Se não foi menos. Alguma coisa assim, tá? Então, ou você usa esse aqui, que é bem mais baratinho. Aí vai ficar assim, ó. Tá? Ou você usa o mosquetão. Mosquetão, mosquetinho. Tá? Que é pra você pendurar na bolsa. Ó. Aí é a decisão de vocês. Esse aqui encarece mais. Esse aqui é mais barato. Tô dando alternativa pra vocês. Esse aqui, gente, eu não lembro quanto paguei, não. Mas também não é muito caro, não. E tem vários tamanhos. Tá bom? Eu aconselho um pouquinho maior, porque quanto menor, menos resistente eles são. Tá? Então, eu vou usar esse aqui. Cortei também, gente, o tecido de 3,5 por 10. Vou fazer aqui uma dobra aqui, porque eu preciso dessa alcinha aqui, ó. Pra colocar o mosquete, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó, dobrar no meio. Dobrei no meio, vinquei. Vou vir aqui juntar essa parte com essa aqui. Bato no ferro de novo, depois eu dobro, ó. Tá? Não preciso mais que 10 centímetros, porque eu vou fazer 10 centímetros e vou cortar ainda no meio. Então, cada um vai ficar com 5 centímetros. Tá bom? O zíper, gente, ó. O que tem o lado que tem o cursor, pra baixo, tá? Direito com direito. E você vai passar aqui, ó. Uma costura. Tá? Depois você vai pegar esse lado aqui, a mesma coisa, ó. Direito com direito. E vai passar uma costura. Tá bom? Aí, então, eu coloquei, tá? De um lado e do outro. Quem não souber colocar zíper, gente, tem o curso, tem o vídeo aí em cima, tá? Ou aqui embaixo, ou no final do trabalho, tá? Pra vocês verem como é que coloca zíper. Não tem bichete de cabeça nenhum. Tá? O lado direito do zíper virado pra baixo, passa o pézinho de máquina. Tanto de um lado quanto do outro. Tá? Feito isso, gente, vamos achar aqui o meio, porque a gente vai precisar colocar, né, esse mosquetinho de um lado e o outro do outro lado. Né? O que a gente fez aqui agora. Que é esses doiszinhos aqui, ó. Um pra segurar e outro pra puxar. Tá? Aqui, ó. Então, nós vamos marcar aqui, ó, o meio. Aqui, gente, tô fazendo bem errado. Ó, aqui. Aí, a gente faz ou marca aqui com a caneta, ou dá um piquezinho aqui, ó. Pra gente saber aqui onde é que é o meio. Ó, marcou ali. Agora, a gente vai aqui e junta aqui também, ó. Ó, as duas beiradas, ó. E vamos dar aqui também o pique, ó. Bem, então, eu fiz aqui, ó, os dois piques aqui. Agora, coloquei aqui, ó, que eu já dobrei, né? Esse aqui, fiz um viézinho aqui. Agora, eu vou vir aqui, ó, e vou passar uma costurinha aqui. Vou dobrar esse aqui também e passar aqui uma costurinha aqui, ó. Ó, tá? Pronto, gente. Aqui, o cursor. Já prendi aqui, ó, tá? Pelo lado de dentro, tá, gente? Ó. Cursor. Gente, isso aqui tem que ficar juntinho com esse aqui, ó. Não pode, ó. Não pode ficar assim, ó. Tem que ficar certinho aqui, tá? Então, nós vamos pregar aqui, ó. Como é que a gente coloca isso aqui, gente? Eu normalmente coloco assim, olha. Chego aqui, corto aqui, ó, bem rente aqui, ó. Ó. Vejo aqui o tamanho. Esse aqui tem que ficar menor do que esse aqui, ó. Vou cortar aqui uns dentinhos aqui, ó. Tá? Agora, vou descer aqui um pouco. Ó. Bom, vou vir aqui, ó, com o cursor. Essa partezinha dobrada aqui, ó. Tem a parte dobrada, não é a parte reta, não, tá? Partezinha dobrada. Vou encaixar aqui, ó, na parte maior do zíper, que eu não cortei, tá? Aqui, ó, ela tem que tá certinha aqui, não tem? Então, eu vou prender aqui. Vou prender aqui, ó, pra me ajudar, tá? Prendendo aqui, aqui embaixo tem que dar certo, ó. Aí, vou vir aqui, ó, encaixar essa peça aqui. Ó. Aí, você tem que ver se ficou reto. Ó, não ficou reto, tá vendo? Então, você tem que tirar e refazer de novo, tá bom? Ó, tira. Nós temos que subir essa parte aqui, ó. É chatinho de fazer mesmo, gente. Pronto, turma, ó, ficou certinho. O que é que eu vou fazer, ó? Vir com ele todinho até o final, tirar e colocar de novo. Você vai dizer, o que é isso, Cláudia? É, nós vamos colocar de novo, porque a gente quer ele preso aqui no meio. Pra esse canto aqui ficar fechado e esse aqui também. Então, a gente vai e coloca ele de novo. Tá certo? Ó. Pronto. Agora, a gente para aqui no meio, ó. Tá certo? Vamos desvirar. Cuidado, gente, pra ele não abrir aqui, tá? Então, nós vamos desvirar ele aqui, ó. Desvirar. Ó. Juntar ele aqui, ó. Meio com meio aqui, ó. A gente não marcou o meio aqui, ó. Só que pra dentro, tá, gente? Ó. Marcamos aqui meio com meio. Ó. E vamos passar uma costura aqui. E uma costura aqui. Pronto. Pronto. Aqui, ó. Vamos cortar aqui agora o zíper, o excesso. Ó. Ele já tá aqui pronto, bonitinho, lindinho, maravilhoso. Tirar esses excessos de linha. Passei. Agora a gente vai vir com a régua, gente. Você vai colocar, fazer a caixinha de leite. Tá bom? Essa caixinha de leite é que vai dar o formato, o formato da bolsinha, tá bom? Ó. Eu sempre daqui da linha, tá, gente? Dois centímetros pra lá e dois centímetros pra baixo. Ó. Dois centímetros pra cada lado, ó. Você marca aqui. Ó. Você vai marcar aqui. Dois centímetros. Aqui, dois centímetros pra cima, dois centímetros pra baixo. Ó. Isso, gente. Nós vamos cortar em cima dessa linha, tá? Ó. Cortar aqui em cima da linha. Hum. Os quatro cantos. Pronto. Feito isso, gente, cortamos. Nós vamos pegar um pedacinho de viés e colocar aqui, ó. Tá? Porque a gente precisa fazer um acabamento aqui que fique bonitinho. Ó. Então, eu vou pegar aqui esse viés aqui e vou prender ele aqui, ó. Ó. Desse lado e desse lado. Pronto, Vícius. Pessoal, fiz aqui, ó. Vamos tirar aqui o excesso, se tiver, ó. Tem que ficar bem rentinho, direitinho. Ó. Tá? Feito isso, gente. Nós vamos abrir aqui, ó. E vamos fazer o que a gente chama de caixinha de leite. Gente, cuidado aqui com a dobrinha, pro tecido aqui dentro não ficar dobrado, tá? Ó. Tem que ficar bem esticadinho. Agora, você vai, ó. Escolher um lado aqui, ó. Vai colocar pro lado de cá ou pro lado de lá, ó. E vai vir aqui e vai passar aqui a máquina, ó. Você vai fazer isso nos quatro cantos, ó. Abrir, ó. Fechar e passar a máquina. Tá? Aqui, ó. Depois, nós vamos ter que fazer o quê? Colocar o viés aqui, gente, de novo, pra gente fazer um acabamento e a bolsa por dentro ficar bonita. Pronto, turma. Aqui, ó. Como é que ela fica? Ó. Tá vendo? Agora, nós vamos vir aqui, ó. E fazer a mesma coisa. Botar aqui esse acabamento aqui, ó. Tá? Vamos cortar aqui, ó. E fazer isso nos quatro cantos. E nossa bolsinha vai tá pronta. Agora, gente, ó. Tá feito. Só virar agora, ó. Ó. Abriu o zíper e agora só desvirar. Gente, essazinha aqui ficou bem maior do que essa aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Porque essa aqui você pode colocar várias coisas aqui dentro. E querendo ou não, de uma certa maneira, é mais fácil de fazer do que aquela pequenininha. Porque quanto menor, mais difícil de fazer. Tá? Por que que eu não botei acabamento aqui, gente? Porque aqui não tem como. Fica difícil botar acabamento aqui. Tá? Aqui já foi ruim de botar. Ó. Olha como é que ela fica bojudinha, bonitinha, lindinha. Aqui, ó. Ó. Aí. Viu? Ó. Você pode fazer de porta-moeda, pode botar chave, pode botar carregador de celular. Né? Ó. Tá? Você marca ela direitinho, vira direitinho, marca ela assim, ó. Pra ela ficar bem bonitinha. Porque quando você abre, ó. Ela tá toda bonitinha dentro, ó. Gostou, né? É isso aí, turma. Então, reaproveitei o tecido que eu fiz. Uma folha. Uma sandália. Um porta-panela quente. E agora, ó. Uma necessaire mini. Gostaram, não foi? Quanto cobrar por isso aqui, gente? Se esse aqui tá 10, bota 12. 12 reais ou deixa pelos 10, porque aqui você ainda gastou tecido. Aqui você não gastou praticamente quase nada, tá vendo? Aqui você ainda usou o tecido de fora e o tecido pra forro. Né? Aqui você só gastou o tecido de dentro. O tecido de forro e o pedacinho de manta. Aí. Ó. Tá vendo? Querendo fazer maior, só fazê-la mais comprida. Né? Que serve de estojo. É que o tamanho que eu tinha era esse tamanho. Então, tem que ficar esse tamanho mesmo, ó. Mamãe e filhotinho. Já é, né? Gostaram? Como aproveitar tecido? Como ganhar dinheiro? Só aqui no Ateliê Cláudio Velasco. Não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho pra ativar as notificações. E me seguir nas minhas redes sociais. Porque lá tem tudo. E terminou o vídeo. Antes de mais nada, eu quero mandar um beijinho pra Maria Aparecida de Santa Catarina. Maria Aparecida, um beijinho lindo no seu coração, tá bom? Então, gente, gostaram? Gostaram? Dessa necessaire que eu fiz? Gostaram? Aproveitando todo o material que vocês já viram. Olha a diferença. Olha a diferença de proporção de uma para outra. Olha. Tá vendo? Essa aqui ficou parecendo um cubo. Aqui, ó. Né? Ó. Um cubo. Tá vendo? E essa aqui. Olha como é que ela ficou lindinha, lindinha, lindinha. Olha o tamanho. Você pode botar aqui dentro, olha. Olha o acabamento. Como é que ficou? Uma graça. Olha. Uma fofolete. Você pode vender isso aqui. Gente, você pode vender isso aqui a 10 reais. Olha. 10 reais. 12 reais no máximo. Tá? Aqui, ó. Você aproveitou tudo. Gastou aqui um zíper. Um zíper zero, vírgula alguma coisa. Você é centavos, né? Esse aqui também. Já falei pra vocês o preto também. No decorrer do vídeo. Então, gente. A manta aqui é sobra. Né? De um trabalho grande que você faz. Você emeta um monte de pedacinho. Aproveitou a manta. Né? E o forro? Gente, é muito pequenininho. Então, dá nem pra computar. Então. Vamos fazer. Olha. Imagina você fazendo um monte disso e bebendo isso. Igual a água. Não é? Então. Vamos aproveitar. Gostaram, não gostaram? Aqui no meu ateliê. Você vai descobrir como reaproveitar. Como ganhar dinheiro e preço de mercadoria. Tá? Mas não deixe de me seguir nas redes sociais. Que lá eu digo que vai ser aqui. Tá bom? No Instagram. No Facebook. No meu grupo. E com o WhatsApp. Quer meus moldes? Acessa aqui embaixo. Deixa eu ir em contato comigo. Quer minha calculadora? Pra saber o preço que vocês devem colocar nesse material. Acessa aqui embaixo. Também. Tô aguardando por você. Tá bom? É isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo. No coração de todos vocês. Você já foi. Fazer o gol. Um beijo lindo. Um beijo lindo. Um beijo lindo. Um beijo lindo.